A Pai do Senhor Essa classe é composta de adolescentes de 11 a 15 anos E estamos aqui para aprendermos junto com vocês Aquilo que o Senhor preparou para nós O nosso tema deste mês é guarda o que tens Glória a Deus Adolescentes, vamos então iniciar nossa aula Vamos fazer o clamor pelo sangue de Jesus Senhor, nesta hora nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus Pedimos que a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas Abrindo o nosso entendimento O nosso coração para alcançarmos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós Nesta tarde, nós te pedimos em nome de Jesus Amém Vamos então cantar agora um louvor de clamor Estou aqui para confessar Estou aqui para confessar A ti os meus pecados Preciso do teu perdão Da tua comunhão Estou aqui para te pedir Brinda meu coração O meu coração Como a branca lã Torna o Senhor O seu caminho em tuas mãos Jesus Protegido em teu braço Você está Responde-me de toda maldade E sempre contigo vou andar E sempre contigo vou andar Glória a Deus, adolescentes Vamos cantar mais um louvor A Minha Alegria A minha alegria é crescer com meu Senhor Senhor da minha vida, o meu grande amor A ti eu renderei toda glória e louvor Aqui trabalharei na tua obra com amor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Para pegar ao pecador Usa-me, Senhor Na tua obra de amor Usa-me, Senhor Para minha casa identificar Usa-me, Senhor Quero a te glorificar Usa-me, Senhor Em todo e qualquer lugar Usa-me, Senhor Até meu Jesus voltar Adolescentes, já louvamos, estamos libertos, alegres, felizes E agora nós vamos cantar, agora lemos a palavra do Senhor Em atitude de reverência, vamos todos adolescentes ler junto comigo a palavra do Senhor Ela se encontra em 1 Reis 21, 3 Vamos ler comigo? Está projetada aqui no quadro Adolescentes, o objetivo desta aula é levar vocês a guardar a herança espiritual que nós temos recebido Nós estamos hoje na quarta aula e esta aula fala sobre guarda a herança E eu pergunto para vocês, adolescentes, o que é herança? Herança é algo que recebemos dos nossos pais, geralmente depois da morte dele E às vezes a herança é em terras, casas, joias, dinheiro E a palavra nos fala de um homem que recebeu uma vinha de herança de seus pais E esse se chamava Nabote Glória a Deus Em Israel, ter uma vinha era de grande alegria para o pai de família Geralmente, ela era passada de pai para o filho e era uma herança muito especial As vinhas eram muito importantes para o povo de Israel, pois serviam de alimento, de sobrevivência para as famílias Nabote, ele valorizava a herança que receberam de seus pais Aquela vinha era o seu único bem Era seu sustento, sua segurança, sua provisão Seu único lugar de descanso e paz E ele viveu, sabe, nos dias de Acabe Que era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor Mais do que todos os reis antes dele E ele se casou com uma mulher É Jezabel Ela era má, idólatra E que levou todo o povo à idolatria Acabe tinha em seu palácio muitas riquezas Mas certo dia ele olhou para a vinha de Nabote Que era a vizinha do seu palácio E a desejou Ele conheceu os costumes de Israel E sabia muito bem da importância daquela vinha para Nabote Mas não se importou E fez proposta para convencê-lo a entregar-lhe a sua herança Aí ele falou o seguinte para Nabote Dá-me sua herança para que sirva de horta Pois é vizinha do meu palácio Eu te darei por ela outra Vinha melhor E se você preferir Eu pagarei por ela Mesmo estando Diante do rei E diante de tantas propostas Aparentemente adolescentes boas Mas sabe qual foi a resposta de Nabote? Guarda-me o Senhor Que eu te dê a herança de meus pais O rei Acabe Voltou triste para o palácio E quando a rainha Jezabel Soube o que tinha acontecido Ela inventou mentiras acerca de Nabote Mandou matá-lo Nabote morreu Por não negociar a herança A vinha de seus pais A sua herança Era seu maior bem Nosso maior bem, adolescentes Tem sido a herança que o pai tem nos dado O que Deus quer nos ensinar Com essa história, adolescentes? Nabote Fala do servo que valoriza a bênção do Senhor Acima de todas as coisas Servir o Senhor É a sua maior alegria Quando aceitamos Jesus no nosso coração Ganhamos uma herança espiritual E é como uma vinha É É a obra do Espírito Santo Basta aceitar Jesus como Salvador? Não! Não basta só aceitar É preciso permanecer servindo a Jesus E o Espírito Santo é o que nos leva a viver em santificação Preservando a nossa santificação A nossa salvação em Jesus O Espírito Santo nos traz muitos tesouros Olha, Ele nos traz a fé viva Que vem da eternidade Que revela os segredos da palavra de Deus Que é a palavra viva Ele nos ensina como agir neste mundo mau Ele nos traz comunhão Com os irmãos A alegria de vivermos no corpo Nos faz desejar momentos do culto Das EBDs E ali somos o que? Fortalecidos a cada dia Adolescentes Vocês viram? O Espírito Santo Ele preserva a nossa salvação E por fim, herdaremos o que? Quando assim guardamos a palavra do Senhor Vida eterna Quando o adversário vê Que estamos recebendo as bênçãos do Senhor Ele não fica satisfeito Não quer ver Nós, salvamos, felizes A presença do Senhor na nossa vida Não! Ele tenta de todas as formas Roubar a nossa bênção Nos fazendo propostas enganosas Mentirosas em todo o tempo Veja Que quando foi fazer A primeira proposta Para Nabote O rei Acabe disse Que era seu vizinho Também Disse Que queria sua vinha E que era uma plantação duradoura Para trocá-la por uma horta Que é uma plantação Que dura poucos dias O adversário Usa dessas Mesmas artimanhas Olha, eu sou seu vizinho Sou seu amigo Gosto muito de você Quero o seu bem Muitas vezes são pessoas próximas de nós São nossos colegas São os que se dizem nossos amigos Que tentam fazer com que troquemos os valores eternos As bênçãos eternas Pelos prazeres passageiros desse mundo Que nos leva somente a quê? A perdição A segunda proposta de Acabe Foi oferecer pela vinha de Nabote Uma outra melhor do que ela Todos os dias o adversário Quer fazer com que achemos Que as coisas deste mundo São melhores Que as coisas que o Senhor Tem nos dado E a melhor O que ele fala para nós é Melhor você ficar em casa Jogando videogame Do que ir para o culto É melhor você conversar Ficar conversando coisas Que não agradam a Deus Na internet Do que você participar da EBD É melhor você ficar com seus amigos Que tiram tempo Para o seu tempo Para você orar Para você ler a palavra É dessa forma Todos os dias Mas a terceira proposta Olha só De Acabe Foi pagar pela vinha de Nabote Certamente Poderia cobrar qualquer preço Aquela vinha Que ele lhe daria Nabote podia pedir o que ele quisesse ali Mas quantas propostas Nos são feitas Diariamente Para que percamos A nossa salvação Adolescentes Gostaria muito Que vocês pensassem Nisso que eu acabei de falar Quantas propostas São feitas Nós precisamos Vigiar em todo o tempo Pedindo que o Espírito Santo Vem fazer morada Em nossos corações Pois assim Nós vamos discernir As ciladas Que vem para roubar A nossa salvação Adolescentes A pergunta para você Hoje é Será que existe Alguma coisa mais valiosa Que a benção do Senhor Na sua vida? Será que um rapazinho Uma mocinha bonita Do mundo Que quer te levar Para fazer tudo Que não agrada a Deus? Será que são Os prazeres dessa vida? São jogos oprimidos Que tanto chama Sua atenção Mas tira Sua benção Adolescente Foi assim Que o adversário Tentou Jesus Se tudo isso Tudo isso Te darei Se prostrado Me adorares Daí Mateus 4, 9 Olha Jesus estava Sobre um monte E ele olhou ali E falou Se prostrado Me adorares Te darei Era coisa muito bonita Mas ele negou Através da palavra Jesus Ele negou Através da palavra Repreendeu o adversário Pela palavra Nabote disse não As propostas de Acabe Vamos dizer Não Adolescentes Vamos falar não Para as propostas Deste mundo Amando mais a Deus Valorizando a nossa salvação Vamos lembrar Em todo o tempo Que Jesus pagou Um alto preço Para herdarmos A salvação E a vida Eterna Ele morreu na cruz Derramou o seu sangue Pelo seu pecado Pelo meu pecado Não trocaremos Salvação Por nada Deste mundo Vamos dizer Como Nabote Guarda-me o Senhor De que eu dê A minha herança espiritual Essa é a nossa posição Adolescente Adolescentes Eu queria que vocês Recordassem Junto comigo Que Acabe Era rei de Israel E casou Com uma mulher má Idólatra E que levou Todo o povo A idolatria Por este motivo Temos que vigiar Com quem andamos As nossas companhias Sabe, adolescente Neste estudo Deus quer nos situar Um momento profético Do tempo do breve Vivemos a salvação profética A salvação Nós temos aprendido Que é ato e processo No ato Deus triuno Soberano O Pai elege O Filho chama E no processo O Espírito Santo Nos conduz Aonde? A salvação A vida eterna Que maravilha Glória a Deus Em breve Jesus voltará E quando Ele voltar Nós vamos viver Em santificação Enquanto ele Não voltar Viveremos em Santificação Como que Essa santificação Que nós viveremos Que nós acabamos De falar É no processo No processo De santificação Vivendo aqui Neste mundo Mas deixando O Espírito Santo Nos conduzir Nos dirigir Nos direcionar Para sermos Mais que vencedores Sabe Adolescentes A palavra do Senhor Lá em Apocalipse Fala assim para nós 21, 7 Quem vencer Herdará Todas as coisas E eu serei O seu Deus E ele será O meu filho Que maravilha Vamos cantar O louvor Quero ser fiel Quero ser fiel A ti Jesus Fazer Sempre a tua vontade Guardar A tua palavra Que é luz e vida Para o meu caminho Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até o fim Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até meu Jesus Voltar Quero andar Na tua luz Senhor Só assim estou seguro Quero proclamar Quero proclamar Em alta voz Jesus ressuscitou Ao terceiro dia Está vivo E reina em meu viver Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até o fim Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até meu Jesus Voltar Jesus está vivo Reina em meu viver E breve E breve voltará Adolescentes Nós cantamos o louvor Daquilo que nós almejamos Ser fiel Ao nosso Deus E aqui Nós temos uma palavra E nós vamos repeti-la Maranata O Senhor Jesus Vem Senhor Nessa hora Nós queremos te glorificar Queremos te bem dizer Senhor Porque o Senhor Tem aberto O nosso entendimento O nosso coração Para estarmos atentos Apercebidos As oferendas Deste mundo E estarmos dentro Do teu projeto Projeto este Que nos levará Para a vida eterna Nós te louvamos Por tudo que o Senhor Fez E por tudo que o Senhor Fará em nossas vidas Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor Adolescente Amém 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 Legenda Adriana Zanotto